Oi pessoal, no vídeo de hoje eu tô com o smartwatch HK9 Ultra 2 pra gente configurar e tirar dúvida de vocês sobre NFC, pra que serve, como usar e se faz pagamentos por aproximação. Hoje é o nosso tema desse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, também se inscreva pra não perder nossos próximos vídeos. Então, o primeiro passo pra configurar, nós vamos aqui no QR Code, o aplicativo, vamos abrir a câmera do iPhone para baixar o aplicativo. Você não pode ir direto no app Store, digitar o nome que eu falei pra vocês, que é o AirFit Pro. Vocês têm que escanear com o celular de vocês, com o iPhone. Em outro vídeo, eu vou mostrar o tutorial para configurar no Android. Então, vamos abrir. Vamos abrir aqui o AirFit Pro. Vamos nesses três pontinhos e clicar em escanear. E escanear novamente. Nesse caso aqui, esse só tem um QR Code. Não precisa passar para o lado. Ele escaneia duas vezes. Então, aqui, HK9 Ultra 2. Vamos esperar ele emparelhar agora. Dar o OK no relógio. Agora, levar o cabo, que é o sensor de movimento. Vai pedindo para atualizar. Ok. Vamos fazer aqui a atualização. O relógio tem que estar com 50% de bateria. Vamos ver aqui quantos estamos. 22 vou colocar para carregar e já já a gente volta para continuar. Escolhi a foto. Agora, clique em feito. Também poderia posicionar. Eu vou clicar aqui na foto. A gente tem que tirar uma para colocar a outra. Não pode ser... Aqui tem a parte de estilo. Se ela é solicitar. Ainda não tem essa função aqui. Ainda está em andamento, né? Olha só. E agora... Estilo seria aqui. Solicitar a cor e a posição do horário. Não consta aqui. Mas vamos lá. Está lá. Vamos ver como vai ficar. Olha, gente. Como atualizou. E essa opção aqui não está presente. Olha. O horário ficou aqui na parte de cima. Eu queria colocar aqui na parte de baixo. Mas vamos aguardar as próximas atualizações, né? Vamos ver se a gente encontra um papel de parede. Discar, né? Aqui. Para a tela. Que seja gratuito. Encontramos alguns aqui. Aqui. Colocar esse. Guardar aqui. Instalar. Tem que aguardar. Não pode sair da tela. Dessa tela. Olha, gente. Não estou conseguindo transferir aqui. O aplicativo atualizou. Não está transferindo aqui o mostrador para o relógio. Ele fica nessa tela. Depois fala que falhou a transferência. Então, vamos aguardar aí. Comenta aí se vocês estão conseguindo. Gente, aqui só conseguiu a foto. Olha, a transferência falhou. Agora vamos dar uma olhada. Vou tirar a parte aqui de NFC. Que é o nosso próximo tema aqui do vídeo. A carteira. De pagamentos também. Então, a parte de NFC. Que funciona, né? Você é loja por código. Olha, aqui. Você seleciona. Ele pede um código. Você gere um código e coloque nessa parte aqui. Então, o que eu vou falar para vocês. Nosso pagamento por aproximação não é com código. Nosso pagamento por aproximação é com cartão. Esse aqui é o Apple Watch Series 8. Então, a gente faz a configuração da carteira. Que já está no iPhone. Que é a carteira com o cartão. E ele transfere automático aqui para o relógio. A gente faz a configuração. E ele fica aqui. Dando dois cliques. Fica o cartão aqui para fazer o pagamento por aproximação. Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui está sem etiqueta também. Mas eu vou... O cartão fica aqui. E você aproxima da maquineta. E faz o pagamento. Esse é um código. Então, o pagamento por aproximação não é possível. E o NFC para que serve? Agora eu vou mostrar para vocês. O NFC. Você configura uma ação. Uma tag. No iPhone você vai procurar por atalho. Essa aqui. Esse aplicativo aqui é atalho. Vai clicar em automoção. Nova automoção. Vai descer. E vai clicar aqui em NFC. E escanear. Você vai aproximar aqui o relógio dessa forma. Ele já escaneou. Você vai colocar o nome do relógio aqui. Ok. Pode colocar outro nome também. Outro que você preferir. Aí vai clicar em seguinte. E vai colocar aqui uma ação. Que é um atalho. Solicitar um pagamento por SMS. Mostrar uma pasta. Abrir um aplicativo. Aí aqui a gente pode ir no menu. Uma vez. Ok. Abrir aqui a mensagem de texto. Aí dá ok. E pronto. A ação foi programada aqui. Na hora que você encostar o relógio. Ele vai detectar. E vai abrir aqui. Você vai clicar em executar. Aparecer a mensagem aqui. E aqui vai executar para você ir lá. Enviar uma mensagem. Qualquer ação você pode configurar. De acordo com as opções que tem aqui. Escanear aqui novamente. Eu apaguei. Vou reconfigurar aqui. Para a gente ver. Quais as ações que tem. Que é possível. Olha. Começar a usar. Controlar. Abrir aplicativo. Mostrar uma pasta. Primeiros atalhos. Arquivos. Fotos. Dá para abrir. Uma coleção de fotos. Notas. E é isso gente. Funciona. Para essa finalidade. Também. Para. Fechaduras eletrônicas. Que eu não encontrei. Uma fechadura aqui no Brasil. Que seja possível. Abrir por código. Assim. Aproximando. Eu já fiz testes. Ainda não consegui. Mas assim que possível. Eu trago o vídeo aqui. Mostrando. O passo a passo gente. Então. Esclarecendo. Pagamento para aproximação. Não é possível. E a tag NFC. É dessa forma. Que eu expliquei para vocês. Então. É esse o nosso vídeo de hoje. Curte. Compartilhe. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.